Olá, você que acompanha o canal João Ruth Show, bem-vindo, bem-vinda, tudo bem com você? Muito obrigado pela sua audiência, viu? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, acione sempre o sininho para receber aviso de novos vídeos, não se esqueça disso, isso ajuda bastante o canal, tá? Muito obrigado! Olha, o CEO, palavra bonita, né? É o diretor-presidente de tudo, CEO do Banco JP Morgan, quem diria? Ele afirmou que o mundo já está em uma 3G. Prepare-se para o inesperado. No evento Itens de Sobrevivência, você vai aprender os sinais e ficar pronto para o que está por vir. Em um mundo onde o andar de cima dita as regras, é preciso treinar os escapes mentais e físicos para não ficar refém da agenda global. Garanta a sua vaga agora e descubra como estar pronto para qualquer desafio. Temos um encontro marcado. Faça sua pré-inscrição com desconto especial. Clique no link e não perca esta oportunidade. Prepare-se. Itens de Sobrevivência. O amanhã é o agora. Você viu aí a chamada, né? Dia 17 de novembro. Anota na sua agenda. Vem para São Paulo, você que é de São Paulo. Terceiro domingo do mês de novembro, a gente vai estar no evento Itens de Sobrevivência. Eu e mais convidados, nós vamos aí trazer para você as chaves desses itens de sobrevivência. Que é muito importante nesses dias que estão acontecendo aí no mundo. Itens de Sobrevivência. Dia 17 de novembro, terceiro domingo. Faça sua pré-inscrição até o dia 12, tá bom, pessoal? Alguém perguntou para mim, mas na hora vai poder adquirir o ingresso para ir na hora? Não. São pré-inscrições, pessoal. E aí todas as pessoas que estão fazendo a pré-inscrição, já estão recebendo as comunicações, tá bom? Vai ser lá perto da Avenida Paulista. Então não vai ter entrada na hora, nada disso. É tudo baseado em pré-inscrição. Então faça a sua, não deixe para depois, porque não vai dar tempo, tá? Até o dia 12 é pré-inscrição. Você entra no www.ruflix.com.br e lá tem o banner do Itens de Sobrevivência. Por que Itens de Sobrevivência? Olha só, o CEO da JP Morgan, que é esse banco aí, o maior banco do mundo, né? Da elite global. Eles, o cara disse que já está acontecendo uma 3G. E olha só que interessante. Na matéria, ele chama Rússia, China, Irã como o eixo do mal. Tá certo? O eixo do mal. Será que ele esqueceu que o Brasil também está no BRICS? Hã? Será que o Brasil é o eixo do mal? E na matéria, ele diz o seguinte. Que a questão da Rússia, da China e do Irã, é que eles já estão querendo mudar o eixo do sistema econômico. É isso que ele quis dizer. Por isso que o JP Morgan estaria preocupado? Será que é porque Rússia, China e os BRICS estão fazendo uma mudança fundamental no eixo da economia? Inclusive com o lançamento da nova moeda? Vocês se recordam aí que eu falei num vídeo anterior que os BRICS até apresentaram a nova moeda. Aliás, eu falei numa live. Não é? E o inventor, o criador da moeda dos BRICS, ele fez um alerta para quem assistiu a live de que algo terrível estaria chegando. De um lado, o inventor do BRICS falando que algo terrível estaria chegando. Do outro, o líder do JP Morgan, JP Morgan, dizendo que já existe uma 3G e que é preciso tomar uma atitude. Ora, o que o líder do JP Morgan está querendo dizer com tomar uma atitude? Seriam os globalistas financeiros os mais preocupados com isso? O sistema econômico financeiro mundial que domina tudo? Seriam eles os mais preocupados? Talvez sim. Talvez a liderança global enfincada no Ocidente, representada pela política econômica americana, representada pelo dólar, estaria preocupada ou estar preocupada com essa ameaça do Oriente em fazer a sua própria moeda comercial. E não foi uma ameaça tão grande quanto quando fizeram o euro. Não ameaçaram nada. Mesmo porque o núcleo onde está o euro é a City de Londres. Não é? Onde foi o eixo criador de tudo o que acontece no mundo financeiro. Então, ao mesmo tempo em que o BRICS anuncia uma moeda, preste atenção, tá? Nesse raciocínio. Ao mesmo tempo que o BRICS anuncia a moeda, vem agora o líder do JP Morgan dizer que já existe a TVG e que se não fizerem nada a ameaça global será terrível. E por outro lado, o terrível, quem disse, foi o criador da moeda do BRICS, dizendo que é importante ter o BRICS, é importante ter a moeda eurasiana, digamos assim, embora ali é mais para o Oriente, não necessariamente a Europa, porque a Europa ela está intimamente ligada com a OTAN, ok? E agora eles estão preocupados com isso. Conforme eu disse, há sinais de ruptura, ok? Um pé aqui, outro pé lá. Há sinais de ruptura e essas coisas estão acontecendo. E o que que a gente faz? Nós, pequenos mortais, é por isso que vai acontecer o evento no dia 17 de novembro, no terceiro domingo de novembro, o evento Itens de Sobrevivência. Ah, meu amigo, minha amiga, vai ser maravilhoso. Vai ser aqui, perto da Avenida Paulista e você que está em São Paulo e assiste o canal João Rúth Show, faça sua inscrição no www.rufflix.com.br porque é imperdível. Tem lá o banner da inscrição, você faz a sua pré-inscrição. Por que João Rúth pré-inscrição? Porque a gente colocou um valor praticamente simbólico, porque o local é muito caro, entende? É perto da Avenida Paulista, então é muito caro alugar um espaço lá para a gente poder fazer o evento. Então a gente colocou uma pré-inscrição. depois do dia 12, volta ao preço normal, tá certo? E aí a gente vai ter lá um espaço bacana onde vai fazer um coffee break, você vai poder conversar comigo, conversar com os convidados que vão falar para a gente sobre a questão das chaves, das senhas para você pegar para os itens de sobrevivência. Vai ser muito bom. São Paulo, 17 de novembro, terceiro domingo do mês, itens de sobrevivência. Prepare-se para o inesperado. No evento itens de sobrevivência, você vai aprender os sinais e ficar pronto para o que está por vir. Em um mundo onde o andar de cima dita as regras, é preciso treinar os escapes mentais e físicos para não ficar refém da agenda global. Garanta a sua vaga agora e descubra como estar pronto para qualquer desafio. Temos um encontro marcado. Faça sua pré-inscrição com desconto especial. Clique no link e não perca esta oportunidade. Prepare-se. Itens de sobrevivência. O amanhã é o agora. A CIDADE NO BRASIL